Ei, escuto o recado de Deus pra você hoje. Meu filho, eu estava pensando em duas coisas muito importantes que eu preciso que você saiba. Na verdade, queria que você gravasse isso no seu coração pra nunca mais esquecer. Primeiro, você não é igual ao seu pior momento. Eu conheço o seu passado. Eu sei os caminhos por onde você andou e sei como chegou até aqui. Você errou e tem consciência disso, não é? Mas pra mim, você não é definido pelas suas quedas ou falhas. Eu escrevi o seu pecado na areia e o vento da minha graça já apagou. Agora, levante a cabeça, aceite o meu perdão e recomece. E por último, você nunca está sozinho. Eu nunca perdi um filho meu de vista. Eu estou ao seu lado em todos os momentos, até nos capítulos mais estranhos. Eu sofro com cada uma de suas dores. Pode crer, elas doem ainda mais em mim. Eu conheço seus medos. Eu recolho suas lágrimas. Eu estou com você agora mesmo. Eu sempre estive. Então, não tenha medo de nada, nem de ninguém. E ande mais esse dia de mãos dadas comigo. Tenha um ótimo dia.